Será que é por isso que tá lagando o meu computador, velho? O cara tá streamando pro telepatia Se eu dou uma cochilada aqui, o PC reinicia Stream de atualização Fala guys e ads tutoriais na área Pra quem ainda não é inscrito nesse canal Hoje a gente vai estar fazendo um tutorial De como atualizar o Windows, beleza? Sejam todos muito bem-vindos Hoje a gente tem aqui o Windows Eu não sei aí qual sistema operacional você usa no seu computador Aqui no nosso é o Windows Como você pode ver, tá 30% A gente vai esperar agora pra ver quais as mudanças vão rolar, hein? Quais mudanças será que vão rolar no nosso Windows Depois que tiver atualização O tutorial tem que ser com o mic estourado Calma aí Fala galerinha, ads na área Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo Hoje no ads tutoriais Quanto custa uma placa de vídeo boa? Qual que é uma placa de vídeo boa hoje em dia? Tipo 3.090? Não, 4.090? Cara, eu acho que eu vou comprar uma placa de vídeo nova, velho Meu computador, tipo, se eu comprar uma placa O resto dele é bom Será que é muito gap de performance, tipo, da placa que eu tenho pra uma dessa? Eu acho que já é, né? Eu tenho uma RTX Titan A minha é antes das 3.000, sou aluno de computação e não, mudar de placa de vídeo não vai te ajudar a jogar melhor Cara, mas eu não quero jogar melhor Pô, 14.000 uma placa Aqui eu parcelo em 10 vezes, né? Uma dessa Termino de pagar ano que vem, Chile Conheço um amigo que te faz por 8k Pô, podia vender um tênis e comprar uma placa dessa Alguém aí quer comprar um Chicago? Quanto tá? Deixa eu ver 20.000 tá levando, hein, rapaziada 20.000 no Pix tá levando Sério mesmo Caixa e tudo aqui, ó Usei umas 3 vezeszinhas Ó, solado, mano De boinha O amarelinho dele dá desoxidação padrão, né? Quando ele vai, ele vai ficando amarelado O que deixa ele ainda mais asteric Tá? Tem a caixa, tem todos os bagulhos Bonitinho Tamanho 9,5 Tá? Brabo Qual o tamanho? 41 Comprou aonde esse Chicago? Na Gold Aqui, ó Gold 20k mesmo Passa o Pix Vem de DM Vem de DM e manda o Pix Lembra quanto pagou na época? Puta, foi uns Foi mais ou menos isso Uns, sei lá 4 mil dólares, acho Só que o dólar era muito mais baixo, né? Eu comprei esse tênis tem muito tempo Na época eu colecionava, né? Eu vendi a maioria dos meus tênis Eu tenho o branco Tenho o branco também O Europa Exclusive Eu não sei nem quanto é que tá esse aí Nem tem aqui, mano, caralho É que esse tênis só foi lançado na Europa É esse aqui, ó O último foi vendido por Vamos ver o último 9 O meu é 10 na verdade Vamos ver o último 10 e meio 5.600 dólares Dia 15 de maio Aí tá saindo uns 10 e meio aqui, ó Vendeu por 3.700 Você foi com qual Pro podpássica? Eu fui com Chicago Tem que ver qual o meu processador É 1,9, pô Cara, mas o processador Ele fica na placa-mãe Ele não fica na placa de vídeo Pra não dar gargalo Mas a minha placa-mãe é muito boa, cara Também Um gênio da informática eu sou, mano Não, não foi isso que eu quis dizer, né? Sei lá, eu tô, mano A minha placa-mãe é essa aqui Z390M O que? Gaming Edge Olha a placa-mãe meia bomba Aí depende da resolução Troca tudo, coloca DDR5 Que DDR5, cara? Pra que que eu vou colocar DDR5 Se eu tenho memória DDR4, cara? Eu jogo LOL e WOW, cara Não vou jogar nada em 4K, cara Caralho, DDR20 Porra Quanto tempo faz que saíram as coisas DDR5? Fala aí Menos de um ano Dois anos Não vou pegar, então Sabe por quê? Toda tecnologia nova Todas as vezes que eu fui nessa de Ah, compra um bagulho que tá não sei o quê Dá problema pra cacete E aí, tipo, você tá ali Fudido com essas merdas No começo de geração Qualquer pessoa que tem dinheiro Já atualizou o PC Quando o bagulho troca Ah, DDR3 pra DDR4 Compra muito, não sei o quê Dá problema nas primeiras De troca de geração E o bagulho é uma merda Mas essa tua placa-mãe tá ótima Se tu fosse trocar só a placa de vídeo Óbvio que tá ótima, Cebola Esse PC custa 50 mil reais Tu acha que esses filha da puta do chat Sabe de alguma coisa, cara? Troca de placa-mãe Talvez eu sou a placa-mãe Não aguente Eu sou a placa-mãe Troca de placa-mãe, cara Faz um update de Nesico Tem que ser uma É melhor ser uma da AMD também, não é não? Z590 Vamos ver que placa é essa Ah, eu falei da Asus Não tem a Z590 aqui Não pega uma Não pega uma com suporte pra Intel Z é pra Intel Ah, a X é pra AMD Eu não entendo nada de computador, né? Obviamente RTX Titan versus... Sei lá 4090 Vamos ver em comparação Isso aqui é brincadeira 37 FPS versus 96? Não tá certo Isso não é possível Não, bug Impossível Bug, bug, bug Não é possível Não é possível Não é possível Isso aqui É porque o DDR5 Tá ativado Cara, é muito gap, cara Isso é bizarço Isso aqui, cara Não Que porra é essa 14k Essa placa? Mano 12 vezes Cabe muito no meu cartão, cara O que? Ah Mano Os caras da Kabum Devem entregar aqui Não, sério mesmo Cadê? RTX 4090 O que? Tu tá de sac... Tu tá de sac... Não, fim do ano chegando Tem que comprar presente Os caralho Provavelmente eu vou me mudar depois Mano Bota 12 vezes aqui Se eu tiver com o dinheiro sobrando Eu só pago as 12 vezes em um mês E era Espera a Black Friday? Não, né? Tá maluco? Tá louco? Espera a Black Friday Se eu... Se tá 12 mil aqui agora Na Black Friday vai tá 15 Pra quê? Caralho Aí, atola Tá roubando a promoção lá Olha lá Cadê? O Jack... Mano, sério mesmo Agora tem uma diferença aqui, velho Tem uma diferença que é muito importante É... Não tem nenhuma da Asus aqui Qual das... Das RTX que são as... As melhorzinhas? Porque tem umas que é tipo... Essa aqui é da... MSI Rog Terceira da Asus Eu... Eu tenho um negócio com a Asus Cara, a vista no Pix 12 mil 15 mil Em até 10... Em até 10 vezes Sem juros de 1.500 Cara Dá pra parcelar, hein? Aqui eu vendi um tênis E cumpri a vista Sério não Aqui eu vendi muito um tênis Deixa eu mandar mensagem Pra um moleque aqui Lucas Mano Arruma alguém aí Tá liso? Cara Se eu não vou usar um tênis E eu posso trocar de placa de vídeo Por que que eu vou gastar Algum dinheiro Do meu dinheiro? Eu te empresto dinheiro Passa o Pix Manda aí um donate de 12 mil aí, velho Sério, mano Pode mandar Qual o meu processador? Eu tenho 1.9, mano Meu processador é bom, cara Meu PC inteiro é bom Mas a minha placa de vídeo É um gap muito grande Valeu, Gust Tamo junto Teu processador não tanca essa placa 100% O meu processador não tanca essa placa Cara, tu tá achando o que, velho? Não é possível, pô Não é possível Ver se vai caber no teu gabinete antes Cara, o meu gabinete é do tamanho É brincadeira É brincadeira Sério mesmo É brincadeira É brincadeira Tem o Optimus Prime aqui do lado Mano Vê se a minha fonte tanca Cara, a minha fonte é mil e cacetada De watts lá, velho Sei lá De energia Não lembro Esqueci o nome O termo Não A minha A minha Titan É essa aqui, ó Titan RTX Golden É bonitona Cadê ela? Não tem Só tem imagem no Google, né? É essa aqui, ó Eu acho que essa tem, tipo Algumas no mundo, só É É muito doido É bonitona essa placa É muito bonita Parece uma barra de chocolate Verdade Tem que ver se sua cadeira tanca a placa de vídeo Sério mesmo, é doido Tu tinha postado uma foto do seu setup uma vez Pra galera ver Cara, eu vou abrir essa imagem Já pensando em quanto tempo de timeout eu vou dar no Gustavo Seu monitor tanca a resolução da placa Cara, eu tenho exclamação processador GPU PC Aqui, ó Eu tenho um i99900K Mano, eu tenho exclamação impressora Ué, tão achando que eu tô de brincadeira, né? O conector da 4090 é diferente pra alimentação É diferente Eu preciso de uma fonte Eu não sei qual é a minha fonte Aí tu me pegou Mas a minha fonte é tipo É boa também Até onde eu sei Tem adaptador, mas não é muito confiável Não Minha fonte é com certeza mais que... Tem como eu olhar a minha fonte pelo coisa aqui? Não tem, né? Eu tenho que abrir e olhar, né? Ver no gabinete Deixa eu ver se tem como eu olhar pelo gabinete Nossa, a minha fonte tá lá embaixo Achei Tá, a minha fonte é essa aqui, ó Eu não sei se é essa 1001i Mas é a HX1000 Pode ser que seja antes dessa Pra início tá bom Cara Vocês estão tudo falando 100 mil de PC, etc Vou explicar pra vocês O porquê que eu tenho um PC tão caro Na época que a gente tava Na época que a gente tava lá nas plataformas chinesas e os caralho Acho que não foi nem nessa época que eu troquei de PC Foi depois O que que eu fiz? Mandei Falei com um amigo nosso Eu já contei essa história na stream Eu mandei um amigo nosso pros Estados Unidos Falei, ó A gente mandou mensagem pra um amigo nosso Falei, mano Vou mandar entregar dois computadores na tua casa E aí Um amigo nosso vai Ele fica uns três dias aí Depois que chegar Ele pega tudo e volta A gente recebe ele no aeroporto Se a alfândega parar Perdemos Deixamos um PC pro filho da alfândega cada um Se não Vencemos Fomos buscar ele no aeroporto Passou direto Filho do cara da alfândega Ficou sem dois PC Foi basicamente isso Valeu, irmão Eu falei a mesma coisa Vai gargalar com o i9 9900K Sim, irmão Confia Que placa que tu tem aí, possati? Ou tu trampa com isso? Qual que é a info? Realmente não é indicado Uma Pra esse processador Vamos ver aqui um processador Já, irmão Não E se eu pegar Só que aí Se eu pegar um processador novo Vou ter que pegar Outra placa-mãe Não vou não Não, a minha placa-mãe é boa Quando você tira o processador Essa placa-mãe deve suportar, cara Não é possível Vamos pensar aqui Suporte para DDR4 é acima Nananã 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 Suporte para processadores Oitava geração Core 5 Blá, blá, blá É isso aqui Desanima um pouco Isso aqui Desanima um pouco, tá? Mas aí aqui Acabou o sonho Do upgrade no PC Porque, mano Se eu vou comprar uma placa Que custa 12 A placa-mãe Já é mais Sei lá 5K Qual que é o processador Que a rapaziada Está usando hoje em dia É um Os Ryzen, né? Qual um Ryzen Pica? 13 mil Ryzen 9 Vamos ver um Ryzen 9 Quanto custa Ah, 2K Barato Tem um Ó, esse aqui Já parece mais interessante Qual a diferença Por que que esse aqui É muito mais caro Que esse? Só estou vendo Que é maior a caixa Ryzen 9 Nananã Ah É que esse é um 7950, né? Esse é um 5900 Eu lembro que eu vi Um streamer Que ele tinha Esse bagulho Muito tempo atrás 7900 Esse aqui é o melhor Não é não? Esse Ou tem um melhor Do que esse? Não Cara Não é o melhor Tipo assim Guys Eu não quero O último processador De não sei o que É Nossa senhora 38 mil Já vou lá 7900 3xd É esse aqui 12 cores Cara Mas aí Memória 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 DDR5 Quanto custa Uma memória Quanto custa Qual? Mano Eu não lembro Que memória eu uso As memórias que eu uso Eu acho que não tinha Nem no BR na época Tem que ser Paint de 8 Melhor do que Comprar esses Paint de 16 Os caras falam Ou eu estou louco Da cabeça Não Não tem de 8 Para DDR5 Agora é só 16 Ué Mas esse aqui 2 de 16 Custa 700 reais Não é possível Memória ficou tão barata assim Barato Oxe Eu paguei muito mais caro Nas minhas memórias DDR4 Do que 700 reais Porra Tá de sacanagem Ué Mano Quer ver Eu vou abrir aqui A new egg E vou olhar Eu tenho certeza Que eu não paguei Eu paguei muito mais Que 700 reais Na porra De uma memória DDR4 Eu garanto 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 Order History Vamos ver Quanto que custa Isso aqui Mike Aqui A memória A minha memória 159 dólares Velho O bagulho Era 800 Conto Tá na mesma Aham Igualzinho Igualzinho Essa é DDR5 A minha é DDR4 28 anos atrás Mesmo preço Faz sentido Pô Boa Cara Essa Os caras falam Que essa memória Aqui é uma das melhores Memórias que tem A G-Skill Se não for Tipo a melhor Eu acho Sei lá PC dos malucos Da gringa Eu via Todo mundo usando Isso aqui Também A G-Skill Eu acho que nem vende Aqui Quer ver Não vende Não é a marca É o chip Nem tem mais isso Bom Depois se eu fosse Montar um PC Eu ia falar com alguém Que entende De computador De fato Mas porra Que desânimo O cara Trocar o PC inteiro Porque Cara Sério mesmo É uma mafia Esse bagulho Do cara Trocar processador E ter que trocar A placa mãe Junto Papo reto Muito desânimo Cara Não é que o chat Não entende De PC Pode ser que entenda Só que a diferença É que vocês São 900 pessoas Cada um Falando uma coisa Diferente Vai ter o cara Que vai falar Pega a Ryzen Aí o cara Intel é melhor Nossa Mas essa tua placa Com tal bagulho Ficaria mais da hora Isso é melhor De Intel É melhor Falar com um cara Que eu conheço Confio E dale Ué Vamos um esboço Vamos montar aqui Junto com vocês A gente vê um esboço A gente quer o que? Um Ryzen 7 Ou um 9 É um 9 Não é? Era o 7950 Ou eu tô louco? Era isso? 7950 Esse aqui Val Selecionamos esse Como é que eu adiciono? Cara Eu não consigo fazer uma compra Beleza Ah Eu preciso Precisa ser o XD3 Ué Mas cadê o XD3? Tinha ali? Eu não vi Não sabe ler Calma aí Ryzen 9 7 9 5 XD3 Vamos ver Tem que clicar em pesquisa Não Ryzen 9 XD3 Vamos procurar aqui Não tem X3D Ah Opa Esse aqui Ué Ah é que esse aqui Ele não tem o 7950 Ele tem o 7900 Ele ainda é melhor do que esse outro? Ele tem Mano Até onde eu sei O que me falaram é Quanto mais cache tem o processador Mais insano ele é Tá E me falaram Que isso aqui é tipo É o gap Que tá rolando dos processador Da Da A AMD Tipo assim É um gap Insano Tá Aí beleza Tá Vamos pensar aqui agora Como é que eu vou pra placa mãe Eu adicionei? Avançar Beleza Placa mãe Qual placa mãe a gente falou que queria? Alguém lembra? Tem que ser uma É melhor ser uma da AMD também Não é não? Z 590 Vamos ver que placa é essa Ah eu falei da Asus Não tem a Z 590 aqui Não Não pega uma Não pega uma com suporte pra Intel Z é pra Intel A X é pra AMD Eu não entendo nada de computador nem Obviamente Vou só procurar por X aqui Não tem nenhuma Ué agora tem que Ué Sumiu tudo Oxe Calmou Estamos vendo Mano Esse site aqui é Diferente Asus 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 gigabyte MSI Asus Asus Wi-Fi Amdx Amdx Blá 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 O que que faz uma placa mãe ser boa? Tipo Essa do Republic of Gamers Mano As placa mãe da Asus Eu sei que geralmente são muito boas Desde sempre Ddr5 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 Gigabyte também é boa Não é? Gigabyte é muito boa Todo mundo que eu conheço que tem gigabyte Não tem problema Ah vamos supor que a gente pegue aqui Essa da Asus Ou essa da Asus Qual a diferença dessas duas aqui? Ddr5 Blá 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 Preço Deixa eu Tem como eu digitar Asus aqui só Asus Vamos ver O que que é essa placa mãe mais cara que as outras? É a última? Placa mãe Asus É a 670E Essa aqui é a 670E Ué É a mesma placa O que que é essa mais cara? Tem um RGB? Essa aqui tipo Fica um bonequinho piscando Alguma coisa né? Você precisa de Wi-Fi na placa? Cara A ideia do Wi-Fi Não é Você poder pegar Net Rotear Net Pro PC Caso dê a bala? Não é essa a ideia? Então vale esse dinheiro a mais Porque a quantidade de vezes que eu já tive que rotear Do celular pra placa Pra placa É duro As duas tem Wi-Fi? Ué Eu pensei que era só Ah não Essa aqui também tem Pô Mas essa placa aqui Ela é um salário mínimo mais caro que essa Aqui é meta de donate Selecionei essa Com vocês guys Vamos lá hein Por enquanto vocês já tem que pagar aqui Sete mil e pouco Vamos lá guys Isso aqui é com vocês mano De verdade Presta atenção aí Vocês querem stream? Ajuda nos upgrades aí mano Memória Que memória que a gente quer aqui? Qual que é a menos piorzinha que tá tendo? Vocês que entendem Duas de 32? Sério mesmo? Duas de 32 já Já mano Bizarra 6 mil megahertz é o suficiente Aqui Duas da Da Kingston Aqui são 64 gigas Mil e setecentos reais? Pô Isso aqui é um dinheiro honesto Bem pago Tá Chegamos em 10 mil Placa mãe Placa de vídeo Qual placa de vídeo que a gente falou? A gente quer uma 490 Asus Asus né? Ou não? Asus porque é Asus né? Galax Isso aqui parece muito Mano Sei lá Asus Beleza Vamo lá Avançar 22 mil guys A de baixo é Ou se É melhor Mas pra que que eu quero fazer overclock? E o cara falou que não tem Aí ó Deixa eu ver aqui O moleque pediu pra eu mandar umas fotos aqui Pera aí Deixa eu só tirar umas fotos aqui Rapidinho Pra eu acender aqui Deixa eu acender aqui o meu Deixa eu tirar umas fotos Do meu PC novo Você vai vender um dos seus PCs também? Não Tá Vamo ver Ah Aqui chegamos em Vamo ver aqui quanto que a gente já Tá ligado? Se for 38 eu pago 32k no Pix agora O que o Vinicius? O O Chicago? Não é mano É 41 A sola dele tá como? A sola dele tá como? Mano Muito seio Calma aí Tu quer comprar esse tênis pra quê? Pra tua namorada? Nova moleque A sola dele tá tipo Nova A sola fica Eu mandei a foto do solado do solado de dentro e o de fora ali né? O animal não viu Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não enviou a outra foto Deixa eu tirar o solado do solado de dentro e o de fora né? A palmilha eu quis dizer Gênio A sola de dentro é foda Sério mesmo A palmilha Mano Não adianta Não adianta Não adianta vocês tentarem ter uma conversa de ser humano comigo Quando eu não durmo Eu não consigo processar absolutamente nada Pô Eu acho que o meu SSD já é bom Tem um M2 Não preciso de SSD nem nada Monitor eu não preciso HD também não Cara sei lá Pega uma offer boa aí Eu não preciso de SSD os caralho preciso Acho que não Eu tenho M2 velho M2 aqui escreve M2? Não né? É Tem alguma diferença na velocidade dos M2? Saiu tipo umas paradas novas hoje em dia no caso Até onde eu sei o meu é muito bom HD eu não preciso de um outro HD Caralho site muito intuitivo Fiz a pergunta Passei o mouse e tava ali É esse aqui ó É só isso que a gente precisa Precisa de mais alguma coisa? Eu preciso de uma outra fonte? Não preciso de fonte eu acho Pular HD também não precisa Não é o 7900 Ah Calma aí Deixa eu voltar aqui no Voltar 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 3DX Ou é 3XD? Não é 3DX Não Qual que é o nome mesmo do bagulho? Ah aqui tá o 7950 XD3 XD3 HA 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 É esse aqui Avançar Tá A gente já escolheu placa mãe Já né Tá Quanto tá no total? 22.500 Sem isso aqui dá uns 22 Pô, dá um preço honesto, tá ligado? De boa Cara, pensa, ó, pensa nisso Deixa eu ver o que ele falou aqui Deixa eu ver aqui se eu tenho a caixa com o papel e os caralho Olha a quantidade de cadarço que tem aqui Cadarço roxo da Off-White Preto Laranjinha Laranja com branco, laranja com preto Verde Olha aqui Vou até mandar uma foto aqui, filho Pode até escolher a cor Em todos Olha lá, olha essa caixa aqui Olha aí Olha aí E aí Todo papel Bonitinho Você é lunático De se desfazer disso Depois eu compro outro A duro dorme Quem tá duro dorme Liso anda com liso Liso anda com liso Por isso que eu não tô andando com ninguém Porque eu tô mal Aí, se eu comprar esse PC mesmo Eu vou voltar a jogar Valorant 100% Tá? Moleque Caralho Imagina o meu FPS na guerra Velho, do RAG Papo reto Moleque Imagina o meu FPS Na guerra do RAG Moleque Na moral Mano Moleque Vou jogar Tibia Liso Holy shit Holy shit Holy fuck Será que agora roda o LK? Talvez rode Talvez rode Hollywood As O que é isso?